Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o copar que vem, vem, olha o copar, 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 copar Olha a segurada, tia, senão vai sair do galop Copar, copar, copar Ro, Sampaio, vai As novinha, as novinha, as novinha Tem de ré, 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 tem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha, na palmadinha Chegou o caspazinho e essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim E ela pior de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o potó que vive Olha potó, 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 potó Olha, segura a matinha, senão vai sair do galope Potó, 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 potô Troux, champanho, vai Faz novinha, faz novinha Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai E o macau agora mesmo Vai cavala, cavala, cavala Vem cavala, vai cavala, cavala Um cavalinho vai E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dançara.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição E aí E aí